Solidão Necessariamente, não há como compartilhar sua existência pessoal com outrem, por mais que nos enganemos a esse respeito, mesmo ao conviver, ao dividir experiências, as vivências pessoais de dois indivíduos caminham sempre em paralelo, como dois universos que, mesmo próximos um do outro, nunca chegam a se fundir, como duas bolhas opacas. Vê-se, ou consistenamente, porém, interiormente, permanecem sozinhas, seus conteúdos nunca se misturam, no primeiro contato com a solidão, é normal termos a nítida impressão de que vamos morrer sem nunca ter efetivamente trocado informações com outro ser humano, informações no sentido subjetivo, não dados tabulares, isso porque tudo o que é único parece estar fadado em compreensão, e muito é único em cada ser humano. Por outro lado, tudo o que é convencionado para permitir a comunicação é de tal modo selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar aqui, no fim, não comunica nada além do que está espalmado entre páginas de dicionário. Em essência, só conseguimos comunicar com fidelidade aquilo que foi feito para ser comunicado, que nasceu como uma definição dentro de sistemas convencionados. O restante, se quiser ser comunicável, deve submeter-se à condição de ser traduzido ao seu equivalente mais próximo dentro de tais sistemas. Assim, uma conversa interpessoal está muito mais para uma troca de expressões do que para uma troca de impressões. Trocamos símbolos em vez de realidades, como se dessemos uns aos outros embalagens sem qualquer conteúdo. Normalmente percebemos a grande diferença entre o que queremos e o que de fato conseguimos dizer, pensando que a distorção acaba aí, mas provavelmente ficaríamos pasmos se percebêssemos a enorme diferença entre aquilo que queremos dizer e outro indivíduo. Por fim, entende, a realidade original tende a atravessar tantas barreiras, tantas simplificações e conversões que chega ao destinatário numa forma irreconhecivelmente mutilada. Nossa situação pode ser ilustrada na forma de dois eremitas que habitam ilhas distantes, separadas por um mar intransponível, de modo que nunca poderão se encontrar pessoalmente. Tampouco se ouvir, para mediar a comunicação entre os dois indivíduos há a linguagem, que pode ser imaginada na forma de uma terceira pessoa. Só que esta é um navegador artista, absolutamente alí a qualquer realidade exterior a sua própria, o qual nunca se aproxima o bastante das ilhas para que seja possível aos indivíduos embarcar. Esse viajante possui uma grande mala cheia de objetos que representam o mundo. Tais objetos foram feitos pelos próprios habitantes das ilhas, sendo que o viajante limita-se a recebê-los e organizá-los metodicamente. Assim, chegando a uma ilha, pede ao morador que escolha aqueles objetos que representam a mensagem que deseja enviar a outro indivíduo. Feito isso, o navegador coloca os objetos escolhidos em uma embalagem, encaminha-os ao seu destinatário, faz a entrega em partes sem mais considerações. O receptor terá de contentar-se com decodificar o que se quis dizer com os objetos escolhidos e sua disposição, sem nunca poder verificar pessoalmente o que representam. Pode parecer frustrante, mas isso deixa claro como, num mundo onde todo ser humano é uma ilha, a linguagem é um substituto bastante precário para a realidade. Para compreendermos melhor o quanto se perde no processo de comunicação, proponhamos uma segunda, linguagem receptor, perda de informação semelhante à primeira, emissor linguagem, na qual acompanhamos o processo todo, representando nossas consciências. Temos dois indivíduos que conversarão entre si, porém de costas um ao outro, e cada qual de frente a um espelho, ou seja, podem ouvir um ao outro, mas só vês próprios. Nessa situação, um deles tentará comunicar aquilo que sente, mas não baseado naquilo que sente, e sim naquilo que pode ver de si mesmo no espelho que tem à sua frente. O papel do outro será tentar entender o que primeiro está sentindo com base na autodescrição que ouviu, qual será o resultado, algo como, estou vendo dentes, mas não todos, um olho está semi abrupto, uma bochecha está contraída, os lábios estão curvados, e o que tais descrições significam, só podemos imaginar. Nesse processo, usamos a intuição para tentar recompor o cenário completo com base naquilo que vemos em nosso próprio espelho, e isso é feito na suposição de que já nos vimos exibir afeições semelhantes às descritas, e que portanto o sentimento deve ser semelhante também. Mas, se realmente é, não há como saber, a única dica consiste no fato de que, para descrevê-lo, ambos recorreram às mesmas palavras de modo independente. Naturalmente, podemos pedir quantos detalhes quisermos, mas a comunicação sempre ocorrerá nesse estilo trancado e indireto, e o indivíduo nunca poderá ver com seus próprios olhos aquilo que tentamos descrever. O exemplo acima nos dá uma ideia mais consistente do quanto nossa comunicação é frágil. Falamos de nós mesmos enquanto nos vemos, como se a pessoa que nos ouve estivesse nos vendo com a mesma clareza. Mas não está, ela só pode ouvir nossas palavras, e sua única alternativa passa a ser olhar para si própria e se imaginar fazendo o que descrevemos. Assim, se as descrições não comunicam a subjetividade, e se não podemos vê-la por nós mesmos, onde está a comunicação, em grande parte, está em nossa imaginação. Nunca ocorrem trocas de ideias ou de sentimentos, apenas trocas de palavras que os descrevem, palavras nas quais nos vemos enganosamente refletidos. Talvez um bom termo para isso seja a comunicação duplo cego. Portanto, quando dizemos que não há meios de escapar da solidão, não queremos dizer que isso é difícil, mas que é completamente impossível. O que as demais pessoas conhecem a nosso respeito são apenas nossas bocas movendo-se diante delas, e as ideias que constroem a partir disso, em suas mentes. Isso resulta numa visão de nós mesmos tão deturpada quanto a visão que temos delas, que parecem existir apenas do lado de fora. E não nos enganemos, nós passamos essa mesma impressão, contudo, assim como elas, nós existimos primariamente num nível privado, que é inacessível, significando que todo contato precisará acontecer de forma indireta. Apenas podemos supor que um contato direto com outro indivíduo seria agradável, mas isso é algo que imaginamos pelos verbos que vemos sair de outras bocas, que se assemeram ao que nós próprios murmuraríamos. Talvez fosse agradável ter um contato direto com a consciência de outra pessoa, e não apenas com seu vocabulário, mas isso é impossível, em relação ao íntimo uns dos outros. Somos todos estrangeiros vivendo seu exílio pessoal, cada qual está trancado em si próprio, e só conhecemos o que os demais dizem de si, nunca eles próprios, assim como nós também nunca seremos conhecidos, apenas ouvidos sobre aquilo que dizemos de nós mesmos. Assim, a solidão é a consciência de que vivemos sozinhos em nossos corpos, e só podemos entrar em contato com outros indivíduos por meio de gesticulações que nossos corpos executam. Exatamente como se cada qual morasse sozinho em uma casa, e só pudesse entrar em contato com outros indivíduos por meio de cartas, sem jamais conhecer o interior de outras residências. É raríssima capacidade de conceber a existência de outro ser humano por completo fora de nossas cabeças. A ideia que fazemos do outro, em geral, e apenas uma terceira pessoa, inventada por nossa imaginação. Mesmo assim, em conversas cotidianas, pensamos entender muito bem o que os demais dizem estar sentindo. Mas é claro que não entendemos, pois para isso precisaríamos estar na pele desse outro indivíduo, entender o que os demais dizem é uma coisa, mas entender o que sentem é outra completamente distinta. Nessa situação, nós apenas interpretamos, decodificamos as informações que recebemos, e depois tentamos relacioná-las ao nosso repertório de experiências pessoais compatíveis com a descrição fornecida. Evidentemente, caso nunca tenhamos passado por experiências semelhantes, as palavras do indivíduo nos serão perfeitamente incompreensíveis, já que não haverá como relacioná-las a qualquer realidade conhecida. Por exemplo, quem nunca teve episódios de depressão provavelmente concluirá que o indivíduo deprimido está apenas com preguiça, pois isso, em sua mente, é o elemento mais próximo que pode ser usado para tentar conceber, na forma de uma sensação, como é vivenciar um quadro depressivo. Analogamente, um indivíduo que nunca fumou não pode conceber a sensação de abstinência de nicotina, seria inútil tentar explicá-la com gesticulações e analogias, entender apenas que ficamos ansiosos, como quem está atrasado para o trabalho. Podemos descrever fatos objetivos, mas fatos subjetivos só podem ser aludidos vagamente. Para ilustrar, consideremos o seguinte, tubarões conseguem extrair informações de impulsos elétricos. Claro que conseguimos entender como isso funciona objetivamente, mas não é possível conceber, em nossas mentes, como é estar vivenciando isso. Se tubarões falassem, poderiam descrever sua sensação o quanto quisessem, e ainda assim não conseguiriam nos transmitir uma ideia clara daquilo que se passa em seus cérebros. Situação semelhante seria tentar explicar para outra em qual é a sensação de uma cor completamente diferente de todas as outras. Chamemos essa cor de verga. O verga não é verde nem azul nem amarelo. É verga, outra cor completamente distinta. Se afirmássemos que gostamos dessa cor, o que isso informaria que eles nos ouvem? Nada, mesmo com o maior esforço. Não conseguiríamos sequer descrever o azul a um cego de nascença. Poderíamos discorrer longamente sobre comprimentos de ondas, fazer analogias com outros sentidos. Mas só seríamos compreendidos se eles pudessem de fato ver um objeto azul. Essa é a nossa situação. Nossas experiências pessoais são comunicáveis. Só podemos aludir-las na suposição de que os demais também tenham vivido essas mesmas experiências independentemente. Como não há meios de transpor intelectualmente esse tipo de barreira, sempre damos preferência àqueles que tiveram experiências semelhantes às nossas quando queremos ser compreendidos. Nesse sentido, a convivência é o melhor meio de assegurar que indivíduos tenham, em sua bagagem de experiências, um maior número de pontos de contato. E assim consigam se entender com mais facilidade, a maior intimidade imaginável entre duas pessoas. Entretanto, não garante mais que praticidade, permanecerão para sempre inacessíveis entre si naquilo que não compartilham, que é quase tudo. Já deve estar claro que nosso entendimento de uma descrição subjetiva ali é sempre uma aproximação que fazemos baseados em nosso imenso, vaz teu mesmo. A descrição mais rica será inútil àquele que não tem um repertório extenso o bastante para reconstituí-la. Uma descrição pobre, por sua vez, será pura e simples perda de tempo. Ou seria como ler uma tradução ruim e não ter acesso ao original para verificar os erros? Então, se alguém afirma que está triste, o que entendemos disso? Em essência, nada. Não vamos até a alma da pessoa e resgatamos seu sentimento e o transpomos ao nosso cérebro. Tampouco ela o regurgita por palavras ao nosso entendimento. Apenas viramos ao nosso repertório pessoal de memórias e conhecimentos daquilo que entendemos por tristeza e, baseados apenas em nós mesmos, nas experiências que tivemos. Fazemos a interpretação do que a pessoa provavelmente está tentando dizer. E é só isso, para as medezas da alma, cada qual é sua ilha. E só conversamos realmente por meio de lugares comuns, de sistemas, de convenções, de iguais do anonimato. Não importam nossos dotes para a poesia. A linguagem verbal é simplesmente incapaz de comunicar sentimentos com fidelidade. Se temos dúvidas quanto a isso, basta consultar um dicionário. Quase tudo se perde, só ficam rastros muitos vagos do que se quis dizer, os quais só serão compreensíveis se já os conhecermos de antemão. Assim, desde o início, é preciso que haja uma sintonia muito fina entre o mensageiro e o receptor para que a comunicação seja minimamente decente. A situação é semelhante à de alguém tentando transportar água com as mãos. Vendo essa pessoa à nossa frente com as mãos úmidas, podemos supor que lá havia água. Mas isso é muito diferente de dizer que essa pessoa compartilhou água conosco. Sendo também óbvio que esse mero resíduo jamais poderia matar nossa sede. Claro que, se já tivermos experimentado água no passado, conseguiríamos imaginar algo relativamente próximo do que a pessoa está tentando dizer. Mas isso é feito não com base naquilo que ela diz, mas naquilo que nós próprios diríamos se estivéssemos em sua situação. Nesse caso, como se vê, nossa experiência passada envolvendo água é a única chave para decodificarmos sua mensagem, sem a qual tudo se resumiria a ruído. Naturalmente, as palavras que compõem uma língua devem possuir um caráter suficientemente genérico para que possam aplicar-se aos casos específicos mais diversos. Isso supera a barreira individual e permite a comunicação. Mas acabamos nós próprios, enquanto sujeitos, excluídos da comunicação. Aquilo que todos entendem, no fim, ninguém sente. Aquilo que cada qual sente, ninguém entende. Como sentimentos particulares pedem-se ao ser convertidos por uma linguagem genérica. Uma descrição precisa apenas funcionaria como uma dica sobre as circunstâncias em que sentiríamos algo parecido. Ou seja, falar sobre os sentimentos é como mímica verbal. Então, tentamos entendê-los intuitivamente, como quem vasculha sua própria casa em busca de um objeto que seja de que a descrição fornecida. Portanto, apesar de conseguirmos nos comunicar, devemos ter em mente que a linguagem é uma ponte entre nossos corpos, não entre nossas mentes. Nessa ótica, a poesia poderia ser descrita como a arte de costurar abismos com palavras, sendo tão bela exatamente porque parece vir como uma ponte que comunica algo indescritível. Mesmo tendo consciência dessa impossibilidade, não deixamos de nos encantar com o consolo subjetivo que proporciona. Essa arte consiste em lapidar, com palavras, uma série de imagens nas quais há lacunas estrategicamente posicionadas. De modo que, ao interpretar um poema, nos inserimos nesses espaços subjetivamente e nos sentimos identificados, resultando na sensação de que escapamos de nossa solidão. É surpreendente como essa ilusão nos leva pelo nariz a acreditarem as neiras somente porque poetas sabem fazer truques gramaticais tão bem quanto mágicos tiram pombos da cartola. Pois o fato é que a poesia funciona pelo mesmo princípio da astrologia, ou seja, a vagueza calculada. Se a poesia, em vez de subjetiva e vaga, fosse precisa e clara, ela simplesmente não funcionaria. Então, sabendo disso, não precisamos mais nos dar ao trabalho de esconder o que há em nossos corações. Ninguém vai descobrir, nem se quisermos. Dado o modo como evoluímos, parece natural que assim seja. Os as sensações íntimas são coisas que só têm utilidade prática ao próprio indivíduo, servindo como fonte de informações sobre o que está acontecendo em seu organismo. Ou seja, trata-se de uma espécie de metalinguagem biológica. Em termos de sobrevivência, não é importante que consigamos descrever nossa experiência subjetiva de fome. O importante é apenas fazer com que outro indivíduo, com sorte abastecido de alimentos, compreenda que queremos comer, para até o fim. A linguagem é um recurso que cumpre sua função muito bem, já que consegue articular uma relação ágil entre nossas sensações privadas e a realidade pública, na qual estão os outros indivíduos. É uma ótima ferramenta para interações sociais. E isso é tudo. Devemos abandonar a esperança de que ela seja capaz de transpor diretamente qualquer coisa que sintamos. Tendo explicado por que motivos nem a linguagem nem a convivência podem ser vistas como meios de superar a solidão, Então, resta aprendermos a existir como somos, sozinhos e limitados a nós mesmos. Ademais, sendo nossa individualidade o único elemento que íntimo e verdadeiramente nos acompanha durante todas as nossas vidas, é também o mais confiável. Aconteça o que acontecer. Sozinhos ou acompanhados, continuaremos sendo quem somos. O resto nunca se sabe, quando, em nossas atividades cotidianas, não nos sentimos solitários. Isso indica que já perdemos completamente o contato com nós mesmos. Nessa situação, nossas vidas estão voltadas ao exterior, aos que nos circundam. Dedicamos-lhes todo o nosso tempo. Vivemos em função de algo que, ao mesmo tempo, não somos nós nem os demais, Na medida em que também eles não entram em contato conosco, contentamos-nos com acreditar que todos são o que aparentam ser, inclusive nós. Escolhemos acreditar no mundo exterior para negar a distância entre nós e o outro, e também entre eles e si próprios. Todavia, na tentativa de entrar em contato com o outro, apenas nos tornamos também distantes de nós mesmos. Como só podemos entrar em contato com a fachada social dos demais, consideramos-nos também uma fachada. Assim, mesmo que sejamos nossa única verdadeira companhia, preferimos abandoná-la acreditando na linguagem. Deixamos de existir para conviver sozinhos, falando para ninguém, e com isso pensamos escapar da solidão. Somos como telefones conversando entre si, sem que haja pessoas por detrás. Essa é a figura que melhor ilustra a socialização humana. Resulta que vivemos do lado de fora de nós, onde não está ninguém, e achamos isso muito natural. A distância comum entre tudo nos acalma como se nos livrasse da responsabilidade de admitir que existimos. Vemos nós próprios como uma espécie de questão filosófica abstrata e distante. Nós próprios somos um assunto que não nos interessa. Deixemos-lo aos estudiosos. Nossa preocupação está em viver no admirável mundo ouco, na realidade que acontece por cima das pessoas, nas cidades, nos bares, nos jornais. Queremos existir às avessas, numa vida exterior comum, onde nosso interior é tão desconhecido que o chamamos de livre-arbítrio. Somos um dentro viciado no fora, e a razão disso é muito simples. Vaidade, não vemos sentido em cultivar aquilo que os demais nunca poderão admirar. A solidão refuta nosso valor por falta de plateia. Achamos ridículo nutrir virtudes que ninguém poderá testemunhar, pelas quais não seremos reconhecidos. Sem a esperança de ser valorizados, não temos motivação. Só nos sentimos importantes na medida em que pudermos ser observados e considerados importantes. Assim, trancados dentro de nós mesmos. Passamos o dia todo abraçados às grades das janelas para que alguém nos veja existir. Chutamos nossas portas para mostrar que estamos vivos. Mas só acreditamos nisso depois de ouvir o testemunho dos demais. Chamamos isso de convivência. Vivemos nessa fantasia de uma realidade social com o único fim de podermos ser elogiados. Como estamos condicionados a dar valor e atenção apenas ao que está fora, a solidão faz com que nos sintamos abandonados. Como se houvéssemos deixado de existir. A ideia de passar poucas horas solitárias é suficiente para angustiar a maioria dos indivíduos. Um mês de isolamento os conduziria à loucura. Sentimos como se estivéssemos encarcerados em nós mesmos. Fugimos da solidão como quem foge do espelho. Não gostamos de nos perceber com tamanha clareza. Por isso conhece-te a ti mesmo impossível a quase todos. Gostemos ou não, o isolamento nos coloca em contato direto com nós mesmos. Nós, sozinhos, passamos a enxergar de forma bastante nítida a distinção entre nós mesmos e o mundo exterior. Assim, para descobrir se alguma atividade da qual nos ocupamos é realmente original de nossa pessoa, podemos imaginar como viveríamos se estivéssemos numa ilha deserta, sem nenhuma pessoa por perto, sem qualquer chance de vir a encontrar outro indivíduo pelo resto de nossas vidas. Nessa situação, os quadros que pintamos, por que pintá-los quando não há ninguém para vê-los? Por que cultivar a beleza de nossos corpos se não haverá quem admirá-la? Por que sorrir ou chorar quando isso não prova nada? Cultivaríamos jardins se as flores fossem apenas para nossos olhos? Qual é o valor de grandes poças quando não nos permitem ser invejáveis? Diante dessas perguntas ficamos perplexos e embaraçados. Sentimos-nos como um diamante que não é precioso porque nunca será encontrado. Isso ilustra que muitos dos esforços que imaginamos ser exclusivamente pessoais na verdade são a interiorização de objetivos alheios. Ou seja, esforços que não são autossustentáveis, que não faríamos se estivéssemos sozinhos. As atividades às quais nos dedicaríamos caso fôssemos condenados a viver sozinhos pelo resto de nossas vidas seriam a expressão do que somos por nós mesmos. Nosso lado mais original e independente. Mas que atividades seriam essas? Não sabemos dizer. E esperamos nunca descobrir. Isolados, não sabemos que fim dará as nossas vidas, pois nunca as demos para nós mesmos. Durante a vida toda, nós nos ignoramos insistentemente. Agora, sozinhos, não sabemos sequer quem somos. Não reconhecemos em nós aquilo que acreditamos ser. Nossa alienação é tamanho que, condenados à solidão, seríamos obrigados a nos tornar praticamente outra pessoa. Em tristeza e nos perceber que esse indivíduo anônimo dentro de nós mesmos é aquilo que realmente somos. Parece quase surreal que sejamos capazes de nos ignorar tão completamente. Mas é disso que nasce o horror à solidão. Quando dizemos que somos atores, não se trata de uma mera figura de linguagem. Sempre vivemos fugindo de nós mesmos. E aquilo que resta quando não estamos atuando é exatamente o que nos obstinamos em esquecer. Para quem, afinal, temos preferências pessoais sofisticadas e custosas. Até nossos gostos nos são desconhecidos quando não sabemos a quem provar nossa fineza. A única distinção que alcançamos com isso foi termos nos tornado distintos também de nós mesmos. Quando percebemos que não conseguimos sequer definir quem somos quando ninguém está olhando, não temos palavras para exprimir o assombro de havermos nos esquecido. O sentimento penoso que geralmente experimentamos diante dessa perspectiva testemunha em favor de nossa pobreza interna e dependência dos demais. Apesar de podemos nos voltar ao exterior, interagir com outros indivíduos, nada disso passa a fazer parte de nós. Pelo contrário, apenas alimenta nossas expectativas e nossa dependência, direcionando nossos recursos cada vez mais para fora de nós próprios. Mesmo assim, o fato de sermos inerentemente solitários não significa que vivamos num deserto, mas apenas que nossa morada nunca poderá ser visitada por outrem. Nossa ilha particular pode ser um palácio suntoso ou um depósito de lixo. Isso dependerá somente de nosso empenho em cultivar em nós próprios um mundo agradável o suficiente para que, sozinhos, nos sintamos em casa. Um mundo interior precário nos fará vítimas do tédio de sermos, nós próprios, áridos e insípidos. Fará com que lancemos mão de todos os recursos possíveis para nos esquecermos de nós mesmos, de nossa miséria, de nosso abandono, e disso nascerá uma necessidade desesperada de socialização. Por tal motivo os indivíduos mais vulgares costumam ser os mais sociáveis. A carência provocada pela pobreza de suas individualidades os torna extremamente dependentes de recursos externos, de modo que seu único prazer na existência consiste em fugir de si mesmo. Indivíduos brutos são mais sociáveis porque os únicos prazeres que podemos cultivar sozinhos, sem que haja a dor envolvida, são os de natureza intelectual, significando que nossa capacidade de desfrutá-los estará determinada pela grandeza de nossa inteligência, diferentemente dos prazeres físicos, cuja satisfação sempre se mistura à dor. Os prazeres intelectuais realizam-se sem qualquer sofrimento. Uma mente eminente é, por si só, uma fonte inesgotável de prazer. Entretanto, quem não possui dotes intelectuais consideráveis não pode encontrar prazer em atividades que envolvam o emprego da inteligência, pois, como lhe falta capacidade, não pode sentir tais atividades como o interesse pessoal. Assim como um indivíduo fora de forma não consegue encontrar prazer em atividades físicas, O único inconveniente de uma inteligência elevada consiste no fato de que, com o aumento geral da sensibilidade, nos tornamos capazes de grandes prazeres, mas também nos expomos em maior grau as dores do mundo. A inteligência aumenta a amplitude e a intensidade de nossas experiências pessoais, e isso significa que, quanto mais elevada é a inteligência de um homem, mais sofre. Porém, no mesmo grau, mais capacidade tem de encontrar prazer e consolo em si próprio. Assim, quanto maior sua inteligência, mais interessante será o conteúdo de sua imaginação, mais fantásticas as viagens de seu pensamento. Uma inteligência bem exercitada pode encontrar distração nos objetos de seu pensamento exatamente como se estivessem diante de seus olhos. Exatamente como alguém que, buscando distrair-se, em vez de ler um livro, escreve em pensamento, experimentado em primeira mão todas as emoções e sutilezas da história, ou toda a profundidade e brilhantismo das reflexões. Porém, é evidente que, se não tivermos dons nesse particular, dar atenção à nossa imaginação enquanto tentamos exercitar qualidades que não temos será apenas uma forma silenciosa de alcançar o tédio. Homens com mentes brutas, por outro lado, são insensíveis aos prazeres abstratos. Um poema não os comove, uma teoria não os fascina, a filosofia não os instiga, a ciência não os instrui, a arte não os toca, a música não os inspira, Seu intelecto não tem tato, sua imaginação não tem asas, a única utilidade de seus cérebros é reagir a estímulos externos. O ambiente condiciona completamente sua atividade, tanto que sequer conseguem rir quando estão sozinhos. Precisam observar cenas concretas porque sua capacidade imaginativa os acorrenta ao presente imediato. Assim, aborrecidos por não encontrarem nada de interessante em seu interior, voltam-se ao exterior. As distrações e os gozos dos sentidos, festas, sexo, jogos, apostas, competições etc. Buscam a socialização para fugir de si mesmos, e unem-se pelo seu propósito comum de não pensar, entediam-se em grupo. É comum que o sentido mais elevado de suas vidas seja acumular dinheiro e conquistar prestígio social. Porém, uma vez alcançados, não sabem como empregá-los. Tornam-se fins em si próprios, e suas vidas resumem-se à acumulação de riquezas e de reconhecimento público. Trabalham incansavelmente e, em seus períodos de lazer, socializam-se. Não têm liberdade de explorar outras atividades, repudiar a solidão. Portanto, não passa de um meio indireito de admitir que não suportamos nossa própria companhia, que somos uma ilha inabitável. Apesar de todas as qualidades que julgamos possuir, das quais nos vanguariamos constantemente, muitas vezes somos a última pessoa com a qual gostaríamos de conviver solitariamente. Talvez os demais acreditem em nossas encenações cotidianas, mas nós nos conhecemos bem mais para crer nessas imposturas. Naturalmente, se vivemos para propagandear uma imagem que não reflete o que somos, é claro que, sozinhos, sentiremos que viver não tem sentido. Mas o fato é que a ausência de plateia só incomoda atores. A solidão só rouba de si mesmo aquele cuja vida se reduz ao que os demais pensam a seu respeito. Os que, por outro lado, buscam a solidão, são os que não precisam dos demais. Quando o valor de nossas riquezas não depende do testemunho alheio, nunca nos importaremos muito em exibi-las. Só quem se acredita rico sem realmente sê-lo precisa dos demais, pois precisa fingir que é rico. E seu prazer passa a consistir de ideias de riqueza que cultivam na mente dos demais, sendo essa razão pela qual a solidão reduz a um indigente. Tais considerações ilustram que o fato de alguém amar ou odiar a solidão é um ótimo indicador da riqueza ou pobreza de sua individualidade, pois somente sozinhos estamos em contato com o que realmente somos. Aquele que é interiormente rico precisa de menos elementos exteriores para viver. Isso significa estar menos sujeito às mudanças de um destino sempre disposto a nos passar a perna. Quanto menos dependemos de fontes exteriores de prazer, que são extremamente incertas. Mais fácil será que nossa vida siga sem grandes turbulências e infortúnios. Por isso há muita sabedoria em concentrarmos em nós aquilo de que precisamos. Pois é onde estamos, onde ocorre tudo o que há de mais importante. Nossas vidas, nossos pensamentos, nossos prazeres e dores. Se colocarmos em selas dois indivíduos anteriormente ricos, um vulgar e estúpido, outro culto inteligente, com apenas o bastante para sobreviverem. Não há dúvida sobre qual será mais desgraçado. Um deles continuará como sempre foi, apenas sem alguns dos confortos com os quais está acostumado, pois sua maior riqueza consiste naquilo que é em si mesmo. Ainda que encerrado numa cela miserável, poderá conceber as teorias mais profundas, meditar sobre questões filosóficas, dedicar-se à arte, escrever obras magistrais, e assim por diante. Encontrará muitos modos de entreter-se sem a ajuda de elementos externos. Mesmo sozinho, estará em ótima companhia. O outro também se sentirá como verdadeiramente é. Mas isso, pelo contrário, não agradará nem um pouco, já que sua vida sempre foi voltada ao exterior e, agora, reduzido aos seus próprios recursos, tornou-se um indigente. É provável que o tempo todo se limite a brincar com todos os objetos que lhe caírem à mão. Atento a tudo o que passa em seus arredores, ansioso para encontrar alguém com quem conversar, num esforço constante de esquecer-se de si próprio pelo tédio terrível que causa a ter uma mente completamente insípida num ambiente também insípido. Sempre preferiu comprar títulos em vez de merecê-los. Agora se despreza porque, nunca tendo investido em si mesmo, não pode sequer dar-se esmolas. Não consegue ver nada de útil no fato de ser-lhe próprio. Entrediz porque sua mente é incapaz de movimentar-se a si mesma, como um catavento. Só funciona quando as circunstâncias exteriores induzem sua atividade. O indivíduo sucumbe como uma vítima de sua própria inutilidade. Isso deixa clara a importância de nos considerarmos o empreendimento essencial de nossa existência. Quando somos a matriz, Administramos nossos recursos para que nossos investimentos nos retornem benefícios de fato, não nem as representações de benefícios nem ideia dos demais sobre nós, como só somos reconhecidos publicamente por nossas fachadas, ou seja, por aquilo que está fora de nós. Não são nelas que devemos investir nossos esforços. Todas as filiais que estabelecermos fora de nós mesmos serão prejuízo certo, pois até seus lucros serão apenas representações sociais de lucros. Evidentemente, fachadas são necessárias, mas devem ser vistas apenas como pequenos investimentos sociais, estratégias que asseguram as condições que nos permitem desfrutar de nosso verdadeiro tesouro, do qual nunca poderemos ser subtraídos. Quando decidimos viver para nós mesmos, guardamos o ouro para enfeitar nossas vidas, não nossas roupas, não o queremos em barras, para trocar por dinheiro. Queremos-no para as obras de arte que nunca nos cansaremos de contemplar. Assim, em vez de ricos, nos tornemos inestimáveis, em qualquer momento ou circunstância. Sempre encontramos em nós próprios o motivo de nossa satisfação, pois somos aquilo pelo que vivemos. Onde estiver teu tesouro, estará também teu coração. É como se diz, e nós também o dizemos. Sentimos que o sentido de nossas vidas é nos donarmos nós mesmos. Cada vez mais, queremos boa disposição para desfrutar de nosso intelecto e ócio para podermos trabalhar livremente. A boa disposição depende de nossa saúde, enquanto o ócio depende de nossa riqueza. Ambos são necessários para que possamos colher os benefícios da inteligência. Observe-se, então, que o dinheiro só tem uma utilidade parcial dentro de nossas vidas. A importância da riqueza é inegável, mas ela só pode nos proporcionar a metade menos importante daquilo de que precisamos. Quando somos ricos, temos à nossa disposição não toda a felicidade, mas todo o tempo que quisermos. Por isso não precisamos de muita riqueza, mas apenas o bastante para que tenhamos a liberdade de escolher a atividade a qual nos dedicaremos. Naturalmente, não buscamos o ócio porque odiamos o trabalho, mas porque queremos trabalhar apenas naquilo que nos interessa. Mesmo as tarefas mais árduas, quando feitas por vontade própria, não são sentidas como um incômodo, mas isso exige que deixemos que nossa natureza as dite, não as circunstâncias sociais. Nessa situação, por nos doarmos completamente, fazemos nossas vidas conspirarem em favor da realização de nossos objetivos. Por termos boa vontade e interesse pessoal, damos atenção aos detalhes, dormimos bem, alimentamos-nos adequadamente, exercitamos-nos na medida exata, estudamos o funcionamento de nossos corpos, tudo isso para cumprir nossa tarefa com maestria, pois é aquela que escolhemos para nós mesmos, da qual seremos o resultado. Ademais, ao trabalharmos para nós mesmos naquilo que nos interessa, quando e enquanto interessa, não queremos férias, não entendemos como se podem desejar férias, somos os primeiros a chegar e os últimos a sair, e isso nos parece natural como respirar. Entretanto, nada é mais detestável que trabalhar como um mercenário que vende seu esforço a um fim alheio. Somos forçados a mentir o tempo todo numa atividade que compete com nossa inteligência. Por conseguinte, o pensamento cessa quando começa o horário comercial. Em vez disso, escolhemos o caminho oposto. Trabalhamos porque não conseguimos pensar em nada mais interessante. Não separamos vida e trabalho porque escolhemos existir para nós mesmos. Quando trocamos uma solidão dessa espécie por prestígio social, fazemos um mau negócio. Damos nossos tesouros aos demais para que nos admirem, comprando sua bajulação ao custo de nossa própria indigência. Como palhaços, atiramos tortas às nossas caras pensando que isso conquistará seu respeito. Não porque gostamos de nos prostituir, porém tampouco por dinheiro. Fazemos isso tudo apenas pela honra de dormir junto à sarjeta de suas vidas. Se nos prostituímos em troca de algo tão ínfimo, não tardará para que sejamos desprezados por isso. Pelo nosso valor ser algo que tomamos emprestado da opinião alheia como quem vive de migalhas. Acrescentemos também que, ao nos apresentarmos aos demais com roupagens esplendorosas, seu juízo favorável a nosso respeito ainda não será suficiente para nos livrar do tédio e da miséria de sermos um deserto vestido como um oásis. No melhor caso, seremos reconhecidos pelo que não somos. Como impostores que usam relógios falsos, sem importar-se em saber as horas, ou com quem permanecesse imóvel a noite inteira, apenas para convencer os demais de que dormem muito bem. Aquele que finge esquece ser o mais importante, de que o essencial em possuir uma qualidade consiste em desfrutar do benefício de tê-la sempre à sua disposição como algo que conta em seu favor. Qualidade só constitui em fardos aqueles que precisam fingir possuí-las. Por isso, quando sabemos possuir uma qualidade, nunca nos ocorre demonstrá-la gratuitamente. Um juízo contrário não a tirará de nossas mãos, tampouco interferirá em nossas chances de sucesso, visto que independe de opiniões alheias, geralmente não fazemos sequer questão de saber o que se pensa sobre ela. Então, como não faz sentido defendermos nossas qualidades, é exatamente isso que incriminam os que tentam esconder suas fraquezas com exageros na direção oposta. As qualidades que um indivíduo demonstra desnecessariamente testemunham contra ele próprio, de modo que encontraríamos em seu interior justamente o contrário daquilo que aparenta ser. Seu constante esforço em provar seu valor indica que não possui nenhum. Essa é a razão pela qual toda ostentação pode ser vista quase como uma confissão de incompetência. Os que se esforçam em parecer sábios são tolos. Os que lutam para ser humildes são orgulhosos. Os que vivem para demonstrar bravura são covardes. E assim por diante, basta acrescentarmos um sinal negativo às qualidades que ostentam para chegarmos ao que verdadeiramente são. Daí que, ao buscar no exterior dos demais aquilo que nos falta interiormente, estamos cometendo o erro de nos deixarmos guiar justamente por aqueles que menos entendem do assunto. Faríamos melhor em buscar orientação daqueles que demonstram externamente as características opostas àquelas que desejamos. Pois nisso são mestres natos, tanto que precisaram inventar toda uma fachada social simplesmente para dissimulá-la. Podemos, por exemplo, estar certos de que ninguém domina a melhor arte de ser estúpido que quem finge ser inteligente. Pelo contrário, ao sermos autênticos, estamos investindo no desenvolvimento de nossas próprias virtudes, em vez de desperdiçar energia mascarando vícios para conquistar a boa opinião dos demais pontos, sendo que nunca nos tornaremos mestres naquilo que nos falta. Só faz sentido compensar nossas fraquezas através do exercício de nossas verdadeiras qualidades. Do contrário, possuíremos apenas vícios blindados e virtudes anêmicas. Fica claro que, quanto mais tivermos em nós mesmos, tanto menos precisaremos do mundo exterior para suprir nossas carências. Bens materiais e prestígio social serão elementos secundários em nossas vidas. Não que tais coisas sejam desimportantes, porém, sozinhas, nada podem fazer por aquele cujo maior desgosto é ser ele próprio. Precisamos apenas de riquezas suficiente para viver. O excesso também será prejudicial, pois nossos esforços serão desviados ao trabalho de manter nossos bens. Com razão um indivíduo sábio se distanciará da sociedade quando esta, em troca, não puder oferecer-lhe nada que esteja à altura daquilo que encontra em si próprio. A convivência, aliás, só o empobreceria, pois indivíduos dados à socialização são, em regra, falidos, buscam a convivência apenas porque não tem mais nada. Ao entrar em contato conosco, não podem oferecer em troca algo que nos indenize pelo tédio que nos causam. Estão de bolsos vazios e só querem jogar tempo fora, tanto deles quanto o nosso. Como só há vantagens na independência, é quase inevitável que indivíduos independentes tornem-se insociáveis. Não precisam da sociedade e são muito gratos por isso. Todos os dias percebem como tem sorte por viverem sozinhos, e não em companhia de indivíduos vulgares, de caráter perverso e inteligência obtusa. Quando os demais não veem em nós qualquer utilidade, quando não conseguem encontrar um modo de nos explorar em seu benefício, nos chamam de insociáveis como se isso fosse um insulto. Na verdade, é o maior elogio que poderíamos esperar receber. Ser inútil a indivíduos baixos, vulgares e ignorantes é algo que nos honra profundamente. É quase uma prova de que estamos no caminho certo. São sempre redes de interesse pessoal que nos levem a entrar em contato uns com os outros. Se os homens bastassem a si mesmos, a sociedade não existiria. Os homens se detestam. Todos, sem exceção, são rivais não declarados. Não perdem uma oportunidade de bilhar uns aos outros quando sabem que sairão impunes. São seres sociais, mas agrupam-se por necessidade. Como porcos espinho no inverno, suportam-se apenas porque não têm escolha. Porque sozinhos morreriam de frio. Do contrário dariam as costas sem pestanejar. Por isso a socialização é uma necessidade aos inéptos, mas uma desgraça aos sábios. Sabemos que, a não ser que nossas entranhas sejam feitas de ouro, ninguém terá o mínimo interesse naquilo que há em nosso interior. A nosso respeito os demais só querem saber que proveitos podem tirar. Mais nada. Talvez digam o contrário. Mas não somos ingênuos o bastante para acreditar em favores gratuitos. Nenhuma boa intenção. Por ser boa, deixe de esperar compensações. Então, se somos solidários, se bastamos a nós mesmos, devemos, com toda a justiça, ignorar o chamado do rebanho e trilhar nosso próprio caminho. Sabendo que ser egoísta num mundo movido pelo egoísmo não é mais que sinal de inteligência. zäh RICH ... ... slabio Kopfio por sucesso